Oi, meu nome é Larissa e hoje eu vou falar sobre a doença progéria. A progéria foi identificada inicialmente em 1886 e posteriormente, em 1904, analisou-se outro caso com as mesmas características do primeiro. Devido a isso, foi que se deu a origem e a concepção da doença. A progéria é uma doença genética, ou seja, ela é causada por uma mutação em um ou mais de um gênis. No caso dessa doença, o gene é o LMNA. Esse gene lhe dá instruções para a produção de uma proteína chamada lâmina A. Essa proteína desempenha um papel importante na formação do núcleo da célula. E no caso dessa doença, da progéria, ela resulta na produção de uma versão anormal dessa proteína. Ou seja, quando essa proteína é anormal, uma vez alterada no caso, ela faz com que o envelope nuclear fique instável e provoque danos progressivos ao núcleo. A gente pode ver na imagem a comparação de uma célula normal com o seu núcleo de uma forma natural, no caso, e ao lado a célula progéria, que é toda deformada por conta dessa anomalia. Diferente de outras mutações genéticas, a progéria não é uma doença familiar, ou seja, nenhum dos pais carrega essa mutação. O acidente genético acontece na criança e é absolutamente novo. Ela também não é uma doença considerada autossômica dominante, o que significa que uma cópia do gene alterado em cada célula é suficiente para causar a desordem. E esse gene pode influenciar diretamente no DNA dessa criança. Uma criança cometida por essa doença, ela tem uma aparência normal no seu nascimento, porém, durante o seu um ano e um ano e meio de vida, ela começa a desenvolver sintomas e características típicas dessa anomalia, que inclui cabeça desproporcional pelo tamanho da face, olhos preeminentes, perda de cabelo, voz aguda e pele com aparência envelhecida. Essas crianças, elas envelhecem sete vezes mais do que o normal, ou seja, uma criança que tem 10 anos aparenta ter 70 anos de idade. Essa desordem genética progressiva é extremamente rara e ela não é hereditária, é agressivamente progressiva e sem cura, ou seja, é uma doença fatal. E as crianças que são cometidas por essa doença, elas têm uma vida média de 15 a 16 anos de idade. Não existem testes para diagnosticar a progeria. Os médicos costumam fazer o diagnóstico baseado nos sinais e sintomas da doença. É preciso procurar um médico assim que os primeiros sintomas aparecerem, como perda de cabelo, alterações na pele e ou retardo no crescimento. Até o dado momento, como não existe cura para a progeria e por ser uma doença degenerativa, não há muito o que se fazer como tratamento. Então os médicos acompanham as necessidades apresentadas pelo paciente e medicam a partir delas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.